Duas democracias multiétnicas e multiculturales, gigantes, populacionais e territoriais. Brasil e Índia têm muito em comum e essas semelhanças aproximaram os dois países, tanto na política quanto na economia. A Índia considera o Brasil um país muito importante. Nós somos parceiros estratégicos desde 2006. Nós somos membros do BRICS, que trata de governança global, do G4, sobre reforma do Conselho de Segurança, do BASIC, que trata de temas ambientais, do G20, que novamente trata de questões de finanças e comércio internacional e nós também colaboramos em outros órgãos das Nações Unidas. O intercâmbio comercial Brasil e Índia tem crescido, passou de 1 bilhão de dólares em 2003 para 11 bilhões e 620 milhões de dólares em 2014. Entre os principais produtos que o Brasil exporta estão açúcar de cana bruto, óleos brutos de óleo e óleo de soja bruto. Já a Índia vende para o Brasil medicamentos para medicina humana e veterinária, inseticidas e óleos combustíveis. E os países têm se esforçado para ver a balança comercial crescer ainda mais no futuro. Temos agora também uma negociação entre o Mercosul e a Índia. Já existe um acordo de preferências tarifárias e estamos negociando um aumento desse acordo entre Mercosul e Índia de preferências tarifárias. O comércio, as exportações brasileiras para os países do BRICS no ano de 2015, para que você tenha uma ideia, foram na ordem de 43 bilhões de dólares. Ciência e tecnologia é um dos temas centrais da cooperação Brasil e Índia. Nós investimos nessa cooperação com a Índia em torno de 9 milhões de reais nesses três anos, entre 2013 e 2015, e apoiamos 25 projetos, principalmente na área de biotecnologia voltada à agricultura, à saúde, biotecnologia industrial, mas também na área de tecnologia da informação e comunicação, e na área de energias renováveis e na área espacial. Uma das áreas em que o Brasil pretende ampliar a cooperação com a Índia é na produção de medicamentos. Eles são grandes produtores de fármacos. A química, sobretudo a química orgânica na Índia, é muito forte, mas isso é coisa de centenas de anos. Então, eles produzem muitas moléculas que são bases para medicamentos usados no mundo inteiro e no Brasil, sobretudo os genéricos. São todos baseados em compostos, muitos dos quais a gente não sintetiza aqui. Então, essa foi uma área.